Se ele não consegue controlar a própria esposa, o que dirá essa gente? Moisés devia pedir mais a nossa ajuda e não agir sempre por conta própria. Ara, Miriam, saem e vão até o tabernáculo agora mesmo. Arão concorda quando Miriam, revoltada, alega que Moisés não está conseguindo liderar o povo. Miriam e Arão se surpreendem quando um vento sopra sobre os seus rostos. Deus mostra sua ira ao transformar a coluna de nuvem em uma de fogo. Miriam entra em pânico ao ver que está com lepra. Simulte fica sabendo por Jerusa que ela está grávida. Em trabalho de parto, entra Ada. Joquebede senta ao lado de Zípora e Miriam ao sentir cansaço. As duas notam que Joquebede está morta ao retornarem a uma pedra. Todos se emocionam quando Moisés sepulta o corpo da mãe. Em troca de ouro, Corá pede apoio dos hebreus. Ur tenta consolar a tristeza de Miriam. O casamento de Arim e Kenaz não é aceito por Thales. Abirão é derrubado com violência pelo filho. Thales leva um tapa do pai. E Arim é ameaçada por Thales. O que está acontecendo com você, Balak? Agora abaixa a cabeça para tudo o que essa mulher diz. Você deveria ter obrigado a ela obedecer. Daqui a pouco vai fazer. Eu sei o que eu estou fazendo.